CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Antigamente era o bestia vias Todos comigo se queriam meter Respeito era coisa que não havia Era só bocas a tentar mexer Pensem então que tudo mudasse Se eu me alistasse na PSP Ninguém quer nada com autoridade A final é verdade tudo acabou de vez Agora sou, sou mulher polícia Hoje comigo já ninguém se mete Se alguém vier pra cá com malícias A pedir carícias Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Antigamente era o bestia vias Todos comigo se queriam meter Respeito era coisa que não havia Era só bocas a tentar mexer Pensem então que tudo mudasse Se eu me alistasse na PSP Ninguém quer nada com autoridade A final é verdade A final é verdade tudo acabou de vez Agora sou, sou mulher polícia Hoje comigo já ninguém se mete Se alguém vier pra cá com malícias A pedir carícias Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Agarro no CASTETE No CASTETE Agora sou, sou mulher polícia Agora sou, sou mulher polícia Hoje comigo já ninguém se mete Se alguém vier pra cá com malícias A pedir carícias Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Agarro no CASTETE Antigamente era o vez que havias Todos comigo se queriam meter Respeito era coisa que não havia Era só bocas a tentar mexer Pensem então que tudo mudasse Se eu me alistasse na PSP Ninguém quer nada com autoridade Afinal é verdade Tudo acabou de vez Agora sou, sou mulher polícia Hoje comigo já ninguém se mete Se alguém vier pra cá com malícias A pedir carícias Agarro no CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE No CASTETE Não castez, engaru não castez